aqui pessoal mato da caatinga olha ali ó africanizada mas tem outras abelhas tem vespas e uma dourinha pouco ver se ele volta aqui tá longe tirar a câmera vai ficar tremido aí passou voando e vamos olhar se a gente contra outros ali na frente a ver a planta rica em pólen flora durante todo o tempo vamos só dar uma olhada ali já tem pessoal pedindo semente já tá já dá para coletar é só a leguminosa que tá semente dela essas baixas aqui eu não sei qual o nível de germinação mas eu já tenho notícia que é bom não é ruim não só esse tipo aqui o interessante dela que você vê tem sementes na mesma planta naquela tipo ajurema aqui tem a flor botão floral ramo floral aqui é uma quantidade ela passa mais de um mês com flor então para as abelhas é excelente já tá tarde é mais de 11 horas então o que que acontece nessa hora a contar de abelha porra até inclusive africanizada bem pouquinho aqui é o tipo de flor bem interessante as abelhas a visita demais essa aqui é rica em pólen o dia tá bonito assim que a chuva você está observando aqui outro local vai terreno vazio pertinho aqui eu tô no quarteirão da minha casa que as mandaçaia vem tranquilamente o mato tá murcho mas a chuva tá voltando então logo logo vai ter muito alimento para as abelhas o salgaroba boa fornecedora de polio aí africanizada bom então uma planta que eu já teve uma discussão feio quer dizer não foi feito que eu recuei um doutor que eu disse que essa planta poderia ser adotada arás degradada para servir como forrageira fornecedora de morões e madeira para as mixarias eu pensei que o senhor era louco eu respondi que sim queria dizer que era louco mas tá aí ó as abelhas excelente mesmo chovendo muito olha quanta abelha tem ali em cima vocês olha o pessoal tempo tá chovendo tá bonito petrolina aí é o mato da caatinga aqui é o juazeiro pessoal tá plantando pelo menos planta da caatinga legal é bom né as abelhas faz o meu espumento conta da saponina mamangau mamangava maior abelha melhor polinizador de maracujá planta ornamental aqui tem um senhor fica cuidando todo dia aqui só bem interessante essa questão o outro ali isso aqui é o manjericão e lá olha a mimosa que eu falo como ela é interessante o tanto de botão floral ó ela passa mais de um mês fornecendo flores e rica em pólen só para fechar o vídeo só o brasil apesar de ser nativo da mata atlântica excelente para as abelhas do bioma caatinga